Hoje é dia de mais uma aula prática sobre os direitos do consumidor, mas claro, com boas doses de treta e confusão, porque vamos ver mais uma caótica seleção com os maiores barracos que rolaram na ronda do consumidor. Fala, noventistas! Aqui é o Noj, e sim, hoje é mais uma seleção de tretas do Bem Mendes, então não deixa de se inscrever no canal Repórter Bem Mendes, recomendo muito, ele manda bem demais, o link tá aqui na descrição, caso você não conheça ainda, não deixa de se inscrever lá, ó, clica, se inscreve e comenta lá que você foi pelo canal A90. Bora lá então ver essas tretas absurdas, bora pro vídeo! Começando pelo caso da dona Edneuza, que contratou uma clínica odontológica pra fazer um implante. Só que no meio do tratamento, a dentista desistiu de atender ela e também não devolveram o dinheiro. Mais uma missão pro Bem 10 mostrar quem é o Mendes. Chegando na clínica, falaram com um advogado da empresa, que como sempre achou que poderia impedir as imagens. Pois não, tá bom, não. Tá filmando na clínica, fazendo um monte de coisa. E isso é necessário, né? O senhor interpreta isso como tumultuar? Eu interpretaria como tumultuar um caso que é fácil de ser resolvido e levar tanto tempo. A verdade é o seguinte, a gente não tá se opondo a devolver, né? Isso aí não é direito a baixo fazer. Se eu tivesse aí, eu garanto que não faria, mas... Não, eu espero o senhor, eu espero o senhor. Se o senhor estiver pretendendo desafiar... Se o senhor... Doutor Túlio... Se o senhor estiver pretendendo desafiar um jornalista com muita garra na sua profissão, dizendo que se o senhor estivesse aqui... Dizendo que se o senhor estivesse aqui, nós não estaríamos fazendo exatamente como estamos fazendo, é só o senhor marcar que eu aguardo o senhor. O advogado marcou de encontrar o bem no dia seguinte pra fazer a devolução do dinheiro. Mas o que rolou mesmo foi mais barraco e confusão. O que ele marcou pro 3,5, agora tá dando 4,1. É porque é o descoo trânsito, ele tá vindo de horizonte. Entendi. Se a senhora conseguir contato com ele pra mim, por favor? É, tá, liga aí. O advogado está refumado. Olha, o senhor, doutor... Olha a forma como o senhor trata a minha equipe. Não vou fazer. Tá? Tudo bem. Registra o advogado que fez a gente esperar 40 minutos. Não me interessa. O senhor fez esperar 40 minutos. Faça agora. Faça agora e vamos ver se o senhor é o bichão mesmo. Pra fazer com que a gente esteja cometendo alguma ilegalidade. O senhor... O senhor deveria ter respeito, porque tem uma paciente te esperando por 40 minutos. Sabe no meu horizonte... Não me interessa. O senhor não deve se atrasar pra audiência, não é? Vou fazer o boletim que eu autorizei a minha imagem. Tudo bem. Faça o boletim que quiser. O senhor disse ontem ao telefone que se eu estivesse aqui... Ok, podem filmar. Ele quer fazer boletim de ocorrência. Vamos aguardar, então, a chegada da polícia militar aqui, pra ver se o doutor Túlio é realmente a pessoa que está acima da lei e acima da jurisprudência. Porque a jurisprudência do Tribunal Justiça de Minas Gerais é pacífica em dizer que para este tipo de trabalho não é necessária autorização. Agora vem um advogado, 40 minutos atrasado, desrespeitando a consumidora e desrespeitando a equipe, chegando, querendo ameaçar o meu cinegrafista, dizendo, indo pra cima do cinegrafista, ameaça, quer dizer, nesse sentido, em ações, indo pra cima do cinegrafista, dizendo que não autoriza gravar a imagem, deveria ter o mínimo de respeito. Respeito! E lá fora, mais treta. Então vamos aguardar aqui dentro? Como é que é? Não, tudo bem, está sendo registrado. O Gabriel tem a minha... Deixa eu chegar aqui. Gabriel, você pode fazer o seu trabalho? Processe, processe. Você quer fazer show? Você quer fazer show? Eu não vou comprar o seu ingresso. Faça o seu trabalho. Faça o seu... É Brasil, gente? O que é isso? Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Na clínica você não entra mais não. Vamos ver se não entra. Ele disse que na clínica eu não entro mais. Já estou aqui dentro. Fica aqui, consumidora. Ele disse que na clínica eu não entro mais. Já estou aqui dentro. Depois de mais alguns conflitos, a polícia chegou, colocou ordem na casa e só assim a clínica devolveu o dinheiro para a dona Edneuza. Antes tarde do que nunca. Já nesse outro dia, o Bem Mendes foi com uma consumidora até uma escola que oferece cursos técnicos. Ela se matriculou num curso por telefone, desistiu logo em seguida, mas não conseguiu reaver o dinheiro. Ao chegar na escola, o Bem nem conseguiu explicar o B.O. e o negócio já virou um boné velho. Boa tarde, tudo bem? Como é o nome do senhor? Luiz, como é? Luiz, eu sou o Bem Mendes da Ronda do Consumidor. Esta é a Karine, Karine Lopes. O senhor é representante da instituição? Eu trabalho aqui, né? Tá. A Karine, no dia 17 de dezembro, fez um princípio de negociação pelo WhatsApp com a escola de vocês. Tá. A gente poderia sair, por favor? Por qual razão? Porque aqui é só para ambientes de estudo mesmo, a gente não vai trabalhar os alunos. Não, mas a gente pode ficar no canto, porque eu acho que não vai ficar realmente nem cordial para a imagem da empresa que tem uma parceria com o governo do Estado chamar uma equipe de reportagem e um consumidor para a rua. Mas se o senhor quiser, eu vou sem problemas. O senhor prefere? Tá, então vamos. Mas enfim, o nome do senhor é... Eu só dou a autorização de expor minha imagem, tá? Mas vai publicar. Como é o nome do senhor? Você vai conversar tranquilamente ou não? Eu só não estou dando a autorização de expor minha imagem, tá bom? Tá, como é o nome do senhor? Fique gravado. Luiz. O senhor Luiz não autoriza, não está dando a autorização de expor a imagem dele. Só que o senhor Luiz está conversando comigo agora, representando a Grau Técnico. Não, não. Vamos voltar. Então traga alguém, por favor, que represente a Grau Técnico. Eu só preciso conversar com quem represente a Grau Técnico. Não, não. Sem as imagens, se você quiser conversar lá dentro, eu tenho que conversar. O senhor... Você quer entrar? Olha, o senhor vai conversar representando a Grau Técnico ou não? Não tem problema. A matéria... O senhor deve saber que quando uma matéria jornalística inicia, ela é publicada. Então, até aqui... Eu não estou dando direito de expor a imagem. Tá, tudo bem. Tá bom. Ela vai ser publicada independente disso? Vamos voltar aqui para o tempo. Não, não, não. Por favor. Faça favor. Faça favor. Aqui eu estou numa recepção. Não, não. Isso vai chegar ao governador Romeu Zema. Por favor. Você está dentro da empresa. Faça favor aqui. Você não pode fazer nada além do que passar a imagem. Eu estou em um espaço que é aberto. Por favor. Por favor. Por favor. Depois o rapaz entrou e saiu de novo, agora com uma testemunha de que ele não autoriza a divulgação da sua imagem. Mas aquela coisa, né? O Ben Mendes já ouviu isso mais do que a Globo reprisou a Lagoa Azul. Então segue o jogo. Eu quero ser um testemunha aqui. Eu estou pedindo pela segunda vez que, assim, não faça nenhuma divulgação da minha pessoa física. Tá? Eu já pedi isso. Por favor. Câmera vai de fora. Mas como que o senhor vai se dispersonificar da pessoa física? O senhor é um representante de pessoa jurídica. Não, entendi. O senhor está identificado como grau técnico e o senhor... Ponto. Ponto final. Então aqui o senhor está... Não, não. O senhor não levanta a mão para mim. Tenha o mesmo tratamento. Tenha o mesmo tratamento que eu estou tendo para com o senhor. Você está se informando? Tem câmera ali? Ah, então por que eu não posso filmar? O senhor pode. É câmera de segurança da escola. E a minha é câmera de imprensa. Pois é, a câmera de imprensa... A polícia militar está chegando e não tem conversa. Me tira daqui, então. Me retira daqui. Eu estou aguardando a viatura da polícia. Eu estou aguardando. Ponto final. E vou aguardar aqui. Ah, pronto. Eu estou pedindo como representante agora do estabelecimento que você saia da... Eu estou... O senhor sequer ouviu a demanda. O senhor sequer ouviu a demanda do consumidor. Isso vai ser publicado. Isso vai ser... Eu não tenho problema nenhum com o senhor gravar. O senhor pode gravar no celular. O senhor pode gravar no circuito interno de TV. Pode pedir para todas as pessoas gravarem. Isso vai ser... Isso vai ser... E se o senhor me caluniar, o senhor ainda vai responder o processo judicial. Agressão de quê? Agressão de quê? Qual agressão que o senhor disse que eu estou te agredindo? Você está invadindo... Ok, qual a invasão? Isso aqui é uma pessoa jurídica. Você precisa estudar. Isso aqui é uma pessoa jurídica. Nós estamos aqui com um consumidor. Se só tiver educação de me escutar... A saída... Vamos aguardar a polícia. Já falaram o que estão vindo, né? Ok, pronto. Quem falou isso? Onde está escrito isso? Mish, pega o código. Eu não sou bicho. Eu sou bem mendes da Ronda do Consumidor. Nossa, essa foi muito boa. Merece até um replay aí. Mish, pega o código. Eu não sou bicho. Eu sou bem mendes da Ronda do Consumidor. Depois a polícia chegou, mas ainda assim a escola se negou a devolver o dinheiro para a Karine. A hora dele ficou lá, essa pessoa não vai ter jeito de fazer o custo do valor. Porque, segundo ela, está previsto no contrato. Nós vamos fazer a ocorrência aqui na base comunitária de todos. Está ok? A gente acompanha. Tudo bem. Aguardem o processo judicial, né? Porém, um dia depois da publicação desse vídeo no canal do Bem Mendes, a escola decidiu devolver o valor integralmente para a Karine. Eu tenho a agradecer o Bem Mendes. Um trabalho excepcional. Eu fui muito acolhida e agradeço muito. E o meu problema foi resolvido. Dá-lhe, Bem Mendes! Ó a situação. A empresa liga para a casa da pessoa oferecendo uma vaga de emprego. A pessoa está precisando de emprego. Mas aí falam que para isso ela precisa pagar um valor para reservar a vaga. E aí quando ela chega lá, que seria teoricamente a entrevista, na verdade eles venderam um curso para a pessoa. Bom, é claro que isso não terminou bem. E lá foi o Bem Mendes pedir a grana de volta. Licença. Vamos entrar no... Não pode me chamar de... Posso, posso. Eu tenho autorização judicial. A autorização é por quê? Nós viemos buscar... Não, eu quero saber se você tem uma autorização judicial. Deixa eu te falar uma coisa. Nós viemos buscar 500 reais do golpe que vocês aplicaram. Você quer que eu acione a polícia militar? Sim, eu quero. Por favor. Eu quero que você me apresente uma autorização judicial. Aqui. Existem três crimes sendo cometidos neste momento. Filma ela aqui, por favor, Léo. Eu vou chamar meus advogados. Por gentileza. Três crimes acontecendo neste momento. Ofereceram vaga de emprego, mas na verdade está vendendo é curso. Vocês estão aguardando? Vamos conversar com o pessoal. Vocês estão aguardando é o quê aqui? Vaga de emprego jovem aprendiz. Falaram que era vaga de emprego, né? Pois é. Aí chegam aqui, oferecem é curso. De 500 reais, mil reais a 500 reais. Hã? Olha aqui. Está cheio de gente aguardando. O bem seguiu entrevistando as pessoas até que a chapa esquenta ainda mais. Está aguardando o quê aqui? A vaga de emprego. Que eles falaram que era para a gente vir, para ele poder fazer o pagamento do curso e garantir a vaga. Ok. Eu vou filmar e eu vou acionar a polícia militar. Nós vamos parar na delegacia de polícia. Quem é o senhor? Não tenho autorização. Como é o nome do senhor? Eu continuarei filmando, a não ser que vocês devolvam os 500 reais da pessoa que sofreu o golpe de vocês. Gente, entendeu? Foi ele que é o psicólogo. Ah, é o psicólogo. Ah, é o tal psicólogo, né? Ok. Mas agora me parece que ele é do jurídico, né? É. Eu vou chamar o jurídico. Parece que agora ele não é psicólogo, não. Vem como advogado, né? Pois é. Vamos levar os 500 reais de volta. Vamos acionar. E acionar a polícia militar. Pode acionar aí, por gentileza, para mim? Enquanto falava com a polícia no telefone, mais treta. Mas eu não posso filmar, só que você quiser. Vai filmar. Aqui não pode filmar. Vai filmar, tem o clima todo o tempo. Tira a mão do meu cinegrafista. Aqui. Oi. Tá ok, né? Vamos aguardar. O clima tá esquentando aqui, tá? Por gentileza, se puder pedir prioridade. Tá ok, obrigado. Pronto. A polícia retira a mão do meu cinegrafista. Retira a mão do meu cinegrafista. Deixa eu falar... Lá fora. Olha aqui, filma, por gentileza. Tem um crime acontecendo aqui. Nós estamos flagrando o crime. Vamos ficar aqui dentro. Mas a empresa... Não, você vai ficar aqui dentro da polícia. A senhora vai me expulsar? Não, a empresa é particular. A empresa é particular. A senhora conhece a Constituição da República? A empresa é particular, não é? A senhora conhece a empresa da República? Eu te dei autorização de você me filmar? Eu te dei autorização? A senhora conhece... Eu te dei autorização? Eu te dei autorização? Opa, 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 olha aqui, olha... Agredidos, agredidos. A polícia chegou e tinha tanta testemunha que precisaram levar o povo de busão pra delegacia a fim de resolver a parada. A brincadeira acabou e a casa caiu. O seu Gil Simar contratou uma clínica odontológica pra fazer uma restauração, mas pouco tempo depois dessa, a restauração caiu e o dente dele quebrou. Como a clínica não deu uma solução pro caso, a missão caiu no colo do Bem Mendes. Quem é o paciente que deu problema na pecinha? Eu mesmo. Você? Qual o nome do senhor? Gil Simar. Simar, deixa eu só te pedir um problema. O senhor é quem? Eu sou o responsável aqui da... No nome do senhor? Prazer, tá aí. Ok. Bom, deixa eu só te falar uma coisinha. Aqui é propriedade particular, né? Não pode ser filmado aqui nem. Aqui é propriedade particular, porém vocês fazem atendimento ao público, né? Com certeza. Mas pode filmar lá pra... De onde você tirou essa informação? Tem gente aqui. De onde você tirou essa informação? Tem gente aqui que... Você tá passando informação errada pro meu público. Não, é direito de imagem. Você tá passando informação errada pro meu público. Tá, então eu vou entrar na questão de direito. Tá, já. Então, filmagem... O senhor tá passando informação errada, eles vão continuar filmando onde eles estão, tá? Lógico que sim. O senhor vai fazer o quê? Você vai me expulsar daqui? Não, eu vou resolver com o meu paciente porque também isso é particular. Não, o paciente me trouxe aqui pra fazer a mediação. Se o senhor não quiser resolver, não tem problema nenhum. Olha aqui. Eu falei em algum momento que eu não vou resolver. Não, não, tudo bem. Se o senhor não quiser resolver, não... Aqui, ó, BTN. Não há problema. Nós vamos exigir em nome do paciente o prontuário médico e resolve na justiça. Mas eu não resolvi. Quem falou que não vai resolver? Não, eu estou dizendo que se o senhor não quiser resolver... O senhor tá aqui querendo... Quem falou que não vai resolver? Eu estou dizendo que se... O senhor estudou, o senhor sabe que se... Vamos lá, senhor. Vamos lá que o doutor vai nos acompanhar e nós vamos olhar pra vocês. O paciente me convidou pra fazer a mediação, tá? Legal. Deixa que eu resolvo com ele no consultório e a gente passa toda a informação. O senhor vai entrar no consultório sem a minha presença? Pode ficar tranquilo, senhor. O paciente me convidou pra fazer a mediação. Se o senhor não quiser a minha presença, não tem problema. Não tem problema. O paciente vai exigir a cópia do seu prontuário, nós vamos sair daqui, deixar o senhor em paz e vamos acionar judicialmente. Olha, o senhor vai apresentar... Pode ficar tranquilo, meu amigo. Vai ser resolvido. Não, não precisa pôr a mão. Mas as coisas que já não estavam indo muito bem pioraram ainda mais e por pouco, meu amigo, não rola uma trocação de tapa na orelha ali no meio do consultório. O paciente está dizendo que ele quer a presença do mediador. Se o senhor não quiser, não tem problema. Vamos embora agora. Meu amigo. Tudo bem assim? Meu amigo, qual que é o interesse? O interesse é resolver o paciente ou não? O interesse... Qual que é o interesse? Se só aumentar o tom de voz, o senhor vai complicar a sua situação. Eu não estou me comprando. O senhor vai ter que apresentar... O senhor vai ter que apresentar o prontuário médico... Então, o senhor me respeite. Só isso. E você que tem que me respeitar. Me respeite. Você veio aqui passando um monte de informação errada. Não sei se você estudou. Parece que não. Um monte de informação errada sobre o direito de imagem. O consumidor exigiu a presença do mediador. Se você não quiser, está tudo bem. A gente vai embora e resolve isso. Judicialmente, vai ser resolvido na presença do mediador. Você vai ficar gritando. Vai ser resolvido na presença do mediador. Por quê? Porque eu estou aqui para assegurar o direito do consumidor. Eu estou aqui. Se você não quiser me receber, está tudo bem. O paciente é seu ou meu? Oi? O paciente é seu ou meu? O paciente é seu. Eu não sou o odontologista. Eu estou aqui para resolver o problema dele. Então, pronto. E ele, claro, com a presença do mediador. Você tirando as câmeras, você pode... Ah, tudo bem. Mas é quando eu estava a caminho da sala para tentar uma negociação. O clima de treta continuou. É isso? O que é isso? O que? Não estou te entendendo. Esse tom de voz... Ah, não. Eu respondo à altura. Eu respondo à altura. Você deve estar cheio do seu colega. Eu respondo... E você não... Você me respeite. Não, não. Você respeita onde você está, que isso aqui é de muito valor. Você está sendo quebrado. EBI. De muito valor. EBI. Isso aqui é conquistado com suor. Se o problema é seu. Se é conquistado com suor, respeite os seus consumidores. E não venha tratar de passar a informação errada e querer crescer para cima de mim. Você vai dizer que não é o mediador. Ok, muito obrigado. Pois não. A senhora entra, por favor. Depois de muita conversa, a clínica se comprometeu a fazer um tratamento sem custo para resolver o problema do consumidor. Mas e você? Se lembra de outra treta absurda que rolou no canal do Repórter Bem Mendes? Comenta aqui embaixo. Lembrando você, não deixe de se inscrever lá. Tem muitas outras tretas. E na íntegra, o que é ainda mais legal. Então o link está aqui na descrição. Ah, eu já fiz outros dois vídeos com muito mais barracas. Eu vou deixar o link aqui ao lado para você clicar e conferir. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nogue aqui. E foi. Valeu.